Meus queridos alunos, caros internautas, a proposta desta aula é nós trabalharmos todos os temas que o Colune apresentou nos últimos 10 anos. Então eu preciso da concentração de vocês, do foco, para que esse trabalho fique bem bacana e vocês consigam, neste final de semana, se saírem muito bem na prova de redação do Colune. Olha, não é fácil. Os professores que elaboram o tema de redação, eles fazem algo assim bem sui generis, ou seja, bem específico, diferente. Por quê? Porque eles não querem que o tema seja fácil, estão certíssimos. Eles complicam no sentido de desenvolverem uma temática a partir de um gênero, atrelada a essa temática, a obra que foi requisitada e com um tema específico, um pedido específico ali dentro. Então é muito pouco provável que nós, professores, consigamos acertar o tema. Este nem deve ser o objetivo de professor algum. Não. O nosso objetivo é ensinar os nossos alunos a pensar, a escrever, a desenvolver a sua criatividade. Aí funciona, independente do tema, não é verdade? Então vamos lá. O primeiro tema que nós vamos trabalhar aqui é o de 2011. Veja bem, em 2011, o Colune não fazia uma consideração específica acerca do gênero. Ele apenas dizia para fazer um determinado texto argumentativo. Então não especificou. Poderia ter saído, por exemplo, um artigo de opinião, um editorial jornalístico, uma dissertação escolar. Vejam bem, a partir da coletânea de texto acima, então veio a coletânea, um, dois, três. Três textos de coletânea. Então a partir da coletânea do texto acima, redige um texto argumentativo de 20 a 25 linhas. É importante notar que varia a quantidade de linhas, vocês vão observar isso. De 20 a 25 linhas, abordando o impacto das novas tecnologias na leitura. Vocês vão observar também que este de 2011 e o de 2020 trabalham a questão da leitura. Uma coincidência. Então o impacto das novas tecnologias na leitura. Olha, o Colune vai além de colocar o comando, como foi feito aqui. Redige um texto argumentativo, abordando o impacto das novas tecnologias na leitura. Só até aqui daria para escrever a redação. Daria para você construir um texto argumentativo, artigo de opinião, editorial jornalístico, dissertação escolar. A professora poderia ser uma carta argumentativa, eu não iria para isso. Porque não foi pedido aqui carta, embora nós tenhamos também carta argumentativa. Eu não iria para isso. Então o impacto das novas tecnologias na leitura. Mas em vez de parar aqui, ele continua. O tema vai além. Esse texto irá compor o blog dos alunos de língua portuguesa de uma escola pública do ensino médio. Olha, não existem informações desnecessárias nos temas do Colune. Se eles colocaram isso aqui na frente, é porque eles querem que vocês utilizem. Mas isso muda, a redação muda sim. E tem que ficar atento para isso. Então quando eles dizem, esse texto irá compor o blog dos alunos de língua portuguesa de uma escola pública do ensino médio, eles estão dizendo para onde vai e qual o público leitor. Então aqui nós temos um público majoritariamente de jovens. Do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. São jovens entre 15, 16 a 17, 18 anos. Então você já sabe que vai conversar com jovem. Isso vai tornar sua linguagem mais palatável, mais adequada para o jovem. Ah, eu vou usar gíria? Olha, uma ou outra pode sim, mas tem que tomar cuidado. Nós vamos falar sobre isso em outras aulas, tá? Mas o que mudaria? Você poderia começar assim, por exemplo, já que isso vai compor o blog. E aí, pessoal do blog Na Ponta da Língua, você inventa o nome do blog, mas pode, claro. Eles estão te colocando dentro de uma situação, você inventa o que for possível. E o que for coerente com a proposta. Então veja bem, esse texto irá compor o blog dos alunos de língua portuguesa de uma escola pública do ensino médio. Oi, pessoal do blog Na Ponta da Língua. Achei muito interessantes algumas postagens feitas nesta semana acerca da leitura e como ela tem se modificado a partir das novas tecnologias, sobretudo no universo online. Observei que alguns internautas e alguns participantes aqui do nosso blog emitiram algumas opiniões muito interessantes e eu gostaria de contribuir. E vai falando, é isso galera, tem que mudar nesse sentido. Isso torna a sua redação mais adequada ao tema que foi proposto. Porque se eles quisessem apenas um texto, vamos dizer assim, seco, falando sobre o impacto das novas tecnologias na leitura, não teriam colocado o resto? Óbvio, né? Então eles querem uma adequação da linguagem, uma adequação ao contexto que eles criaram aqui. Tranquilo? Então este foi o primeiro tema analisado hoje. Vai ser rapidinho assim, tá? E é muito importante para vocês. O segundo tema de 2012, naturalmente, ele trouxe uma certa dificuldade para muitos candidatos. Vocês vão ver por quê. O que pediu aí, professor? Produz uma página de diário. Não era nada difícil. Um gênero simples. Um gênero que tanto meninas quanto meninos costumam fazer no seu dia a dia. Anotar alguma coisa num diário. E isso realmente não é nada de muito difícil. Mas, mas, vocês vão ver que aqui embaixo há algo que tornou o tema um pouco mais complicado, mas, com bastante atenção, o candidato conseguia resolver. Qual foi o tema? Lê para nós, professor. Produz uma página de diário entre 20 e 25 linhas. Então ficou no mesmo do anterior, 20 e 25. Colocando-se como a personagem do conto Preciosidade, de Clarice Lispector, confessando-se ao algo precioso. Então, o livro pedido era de contos. Um dos contos chamava-se Preciosidade. Falava de uma menina de 15 anos, feia, muito magrinha, que não se dava nas relações com as outras pessoas. Por quê? Ela gostava muito da solidão. Ela gostava dela. Ela tinha algo precioso que era ela mesma. Então, o primeiro texto aqui fala disso. Fala que esse algo precioso era ela. O segundo texto faz uma análise deste conto. Então, a análise já mostra de forma bem específica que se está falando dessa menina e o algo precioso dela é ela mesma. Já assim, torna bem mais clara a situação. O texto 3 já define preciosidade. É um verbete de dicionário que define preciosidade. Qualidade do que é precioso, coisa que tem valor e vai por aí. O texto 4 já vem e fala o que é diário. E você faria uma página de diário. Ou seja, uma página em que você registra acontecimentos de um dia. Tem data, professor? Tem data. E eu converso com quem? Com o próprio diário. Ah, mas que coisa mais esquisita é. Mas é uma ficção. Querido diário. É assim que você vai fazer. Então, o que tornou o texto difícil, professor? Essa expressão aqui. Colocando-se como a personagem do conto Preciosidade. Isso aqui já começou a gerar dúvidas. Colocar-me no lugar da personagem é eu ser a personagem ou eu ser eu mesmo em vez da personagem? É você ser a personagem. Então, você será essa menina de 15 anos que não se dá nas relações com as outras pessoas. Ela não é bonita. Ela gosta de si mesma. Ela tem ela mesma como companhia. Então, você tem que ser ela. E não tirar a personagem e ser você. Alguns candidatos fizeram isso. Mais do que isso, se confundiram aqui. Então, colocando-se como o personagem do conto Preciosidade, confessando o seu algo precioso. Muita gente entendeu que seu algo precioso é de quem estava escrevendo. Ah, é o meu algo precioso? Ah, eu vou inventar aqui que o meu algo precioso é a minha capacidade de cantar. Ah, eu vou inventar aqui que o meu algo precioso é a minha capacidade de tocar instrumento musical. É de cantar, é de dançar, é de tocar instrumento, é de escrever. Nada disso tinha respaldo no conto. Preciosidade. Não tinha. Já que não tinha, isso não foi considerado. Quem falou, por exemplo, que era a virgindade da menina, inclusive eu tenho uma redação que tirou 14 em 15 aqui, de um dos alunos que eu registrei, e que fala da virgindade. Isso estava dentro do contexto. Está da obra. Quem falou que o que ela tinha de precioso era a solidão, eram os pensamentos dela, beleza também. Mandou bem. Mas tomem cuidado com isso, para não confundir. Beleza? Então vamos para mais um aqui. 2013. Gente, o de 2013 foi um tema um pouco diferente, porque não teve livro. Muitos pais reclamaram na época do livro, dizendo que ele, de alguma forma, era muito ofensivo, do ponto de vista da sexualidade. Era muito apelativo. Esse foi o julgamento dos pais. Aí a comissão organizadora da prova resolveu tirar. Para evitar conflitos, tirou. Não teve livro, está no ano de 2013. Nesta aqui, nesta proposta para 2013. Então eles fizeram algo diferente. Vieram aqui com a princesa Disney, a Jasmine. Disseram que a Jasmine é uma princesa ousada, esperta, corajosa. Ela está aqui, da Disney. E aqui embaixo tem uma recontextualização da Jasmine, feita por uma fotógrafa canadense chamada Gina Goldstein. Essa Gina Goldstein, ela pega as personagens da Disney e faz recontextualização. Coloca essas personagens em contextos atuais. Por exemplo, a Rapunzel, com aqueles cabelos muito longos, ela é colocada dentro de um hospital, careca, as tranças enormes no chão, porque ela está fazendo um tratamento de quimioterapia. Olha só que interessante. Então, Gina Goldstein, ela faz isso. Esse aqui é um trabalho da Gina Goldstein. A princesa Jasmine, ela está num conflito de guerra. Então, quando fala aqui que ela é ousada, corajosa, esperta, olha só, só uma princesa ousada, corajosa e esperta vai pegar armas e vai para o fronte de batalha, defender os interesses do seu país. Não é verdade? Olha o que foi pedido aqui. Considerando a imagem recontextualizada de Jasmine, da série Fallen Princess, de Gina Goldstein, ou seja, princesas caídas, de Gina Goldstein, elabore uma notícia para ser publicada em um jornal de ampla circulação. Então, deveria escrever uma notícia. Notícia, a gente sabe, é um gênero que se caracteriza bastante pela... É um gênero que tem como tipologia de base a narração. Mas é um texto que você tem que tomar muito cuidado, que tem algumas regras. Por exemplo, você precisa colocar o que aconteceu, com quem aconteceu, onde, quando, por quê, como, cheio de detalhamentos. E nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque esse não é o objetivo. Mas tem aula específica. Você pode procurar. Tem aula que eu estou falando, estou mostrando como fazer notícia. Então, aqui pediu para fazer uma notícia, elabore uma notícia, relatando a cena acima. O que é relatando a cena acima? É mostrando que ela está no contexto de guerra. E falando a Jasmine no contexto de guerra, alguns candidatos entenderam que era para falar do trabalho de recontextualização de princesas feito pela autora, fotógrafa, Dina Goldstein. Aí, galera, aí perdeu ponto mesmo. Aí perdeu muito ponto. Por quê? Era para ver aqui o contexto e dizer que ela está na guerra. construir o relato da narrativa nesse contexto aqui. Então, gerou, sim, muita confusão. Eu vi alunos, eu vi candidatos fazendo, tanto de um jeito quanto do outro. Uns falavam dela no contexto da guerra, lutando, pegou isso aqui, viu a Jasmine nesse contexto. Outros falaram do trabalho da Dina Goldstein. Só valeu realmente quem simplesmente pegou e falou desse cenário de guerra que a princesa estava lá. E aqui, pessoal, olha só. Seu texto deve ter entre 15 e 20 linhas. Aí já reduziu, porque a notícia realmente é menor. 15 e 20 linhas. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Para o próximo. Este aqui, de 2014. Meus caros, a obra literária recomendada para análise foi Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Uma obra muito boa de se ler, muito gostosa. E aqui, tem um camarada, o protagonista, Jean Voljan, que foi preso por roubar quinquilharias, comida, porque ele estava com fome, juntamente com sua família, e ele roubou alimento. E por causa disso, ele ficou preso mais de 20 anos. Pagou pelo crime. Mas quando ele saiu da prisão, ele continuou a ser vítima do fato de ter passado pelo sistema prisional da sua época. ele estava sempre cercado de indivíduos que tinham, em relação a ele, muita desconfiança. Então, olha o que foi pedido. E aqui, os textos motivadores vão todos falar sobre isso. Olha o que pediu. Considerando a leitura dos textos anteriores e as ideias neles contidas, então, os textos motivadores têm que ser lidos com muita atenção. Por quê? Porque eles estão indicando os caminhos para vocês. o que deve ser abordado de forma prioritária na sua redação. Eles não estão aqui à toa, não. A relação entre os textos motivadores tem importância. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. Então, olha só. Considerando a leitura dos textos anteriores e as ideias neles contidas, você deverá se imaginar no lugar de Jean Voljean. Aí, aqui teve gente que, ao se imaginar no lugar de Jean Voljean, se colocou lá. Oi, meu nome é Júlio Carlos da Silva. Ou, meu nome é Maria Estelen Cardoso. A pessoa se colocou no lugar dele, ou seja, tirou o protagonista e entrou em cena com seu próprio nome, sua própria personalidade. Não era isso. Quando fala para entrar no lugar do personagem, é para ser o personagem. Fiquem atentos. É muita gente que erra. Vocês não vão errar. Fiquem atentos. Está sendo pedido lá. Olha, de novo, você deverá se imaginar no lugar de Jean Voljean. Ou seja, você será ele. A partir das informações dos textos acima, produz um depoimento, um depoimento pessoal aqui no caso, relatando. Por quê? Para apresentar um depoimento, a base dele é um relato. Depoimento também é gênero da narração. Relatando as angústias, sentimentos, reflexões em relação às leis, às práticas e às ações sociais após sair da prisão. Então, você dá a sequência. Meu nome é Jean Voljean. Passei mais de duas décadas na prisão por ter roubado alimentos para matar a fome, sobretudo dos meus familiares. Cumpri fielmente. E vai, fala. Entendeu? Então, você está fazendo um depoimento pessoal. Porém, eu ainda continuo vítima do sistema prisional e vai fazendo um depoimento pessoal. Ok? Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Então, nós estamos agora em 2015. Vamos lá, galera. 2015. O que pediu 2015? Este aqui também trouxe problemas. Por quê, professor? Olha só. A partir da leitura dos textos, então, aqui nós temos um texto que mostra o indivíduo perdido com três caminhos possíveis para ele, placas indicando para lá, para cá. Ele não sabe direito para onde vai. Aqui uma janela ampla abrindo-se para o firmamento, para o céu, para montanhas longínquas. É isso que tem aqui. E aqui tem um trecho da obra que foi solicitada. A menina que abria janelas e via diversas oportunidades para a vida dela. A partir da leitura dos textos, você deverá redigir uma autobiografia. Ou seja, uma biografia de si mesmo. Isso é uma autobiografia. Considerando que o gênero em questão trata-se de uma biografia de si mesmo, aqui é só para ajudar o candidato. Procure relatar, de novo, vem a palavra relatar, porque a biografia também é gênero que sai da tipologia narração. Então vai ter aqui a necessidade de relatar. Procure relatar os caminhos que você percorreu até estar aqui para tentar o exame de seleção do colúnio. Muita gente achou que relatar os caminhos, eu saí de Belo Horizonte às cinco da manhã, passamos pela cidade tal, depois fomos para a cidade tal, onde paramos para fazer um lanche, depois chegamos aqui em Viçosa, fomos para o hotel. Interpretou caminhos no sentido objetivo, no sentido não metafórico, ou seja, no sentido literal. E não era isso que eles queriam. Os caminhos que você teve que percorrer até estar aqui na prova do colúnio, quer dizer, o que você andou fazendo? Quais as atitudes que você tomou? Quais foram os pontos que você procurou trabalhar no aperfeiçoamento do seu aprendizado? Você foi para um cursinho, você buscou ler mais, você procurou informações acerca do colúnio. É isso que eles queriam. O que você fez? Quais as tomadas de decisão que você teve que tomar até chegar aqui para fazer a prova do colúnio? E tem mais. Procure relatar os caminhos que você percorreu até estar aqui para tentar o exame de seleção do colúnio, assim como os motivos que o fizeram escolher esse desafio. Por que você enfrentou esse desafio de tentar a prova do colúnio? Ah, porque é uma escola fantástica? É uma das melhores escolas do Brasil? É a melhor escola pública? É porque meu pai estudou, minha mãe estudou, minha irmã estudou. Ah, mas se não tiveram estudado, inventa que estudaram. Era uma possibilidade, desde que seja verossímil, ou seja, desde que pareça verdadeiro, está valendo. Não precisa ser totalmente verdadeiro. Eles não vão ligar para a casa dos candidatos para procurar saber. É verdade que você é pai de fulano, você estudou aqui no colúnio. Gente, olha que absurdo que seria. Entenderam? Então fiquem atentos. Fiquem atentos por quê? Porque o colúnio trabalha de forma a tentar despertar nos candidatos aquilo que nós chamamos de criatividade. Você tem que saber escrever bem, tem que saber ler bem, tem que saber os gêneros, e você tem que saber associar as informações. Então aqui você tinha dois principais pontos a abordar. Eles queriam os caminhos, relatar os caminhos que você percorreu até estar aqui para tentar o exame, e as motivações, os motivos que você teve para estar aqui. Olha, tinha que apresentar essas duas frentes bem interessantes e bem comunicantes na sua prova de redação do colúnio. Entendido? Vamos para o próximo, para o 2016. No de 2016, nós tivemos que fazer uma lenda urbana. Aqui havia um personagem na obra, um cara que não tinha o rosto, colocou uma máscara, quando tirava a máscara você não via, não tinha olhos, só um pouquinho de cabelo aqui em cima, sabe? Era uma figura horrenda. E aí pediu para você fazer o seguinte, redige uma lenda urbana. Gente, o texto 2 explicou assim, demoradamente, o que é lenda urbana. Não deixava dúvidas sobre o que é lenda urbana. Então, redige uma lenda urbana, que também é gênero da narração. Redige uma lenda urbana, ambientada no contexto atual, então seria hoje, 2021, na qual o guerreiro do conto, você pode trazer aquela personagem de lá, na qual o guerreiro do conto, o rosto atrás do rosto, apareça como personagem. Seu texto deve ser uma narrativa, e deve explicar a razão de o guerreiro não ter rosto. O que aconteceu com ele? Por que ele perdeu o rosto? Que acontecimento levou a isso? Você tinha que explicar. Para isso, considere a narrativa do conto e o mistério sobre a identidade do guerreiro. Use a imaginação para recontextualizar a personagem. Ou seja, trazer a personagem de lá para um novo cenário. Isso é recontextualizar. Colune gosta muito disso. Vocês viram que trabalhou lá com a princesa Disney, que é uma recontextualização feita pela fotógrafa canadense, Gina Goldstein. Então, fiquem atentos, com recontextualização, com dar continuidade. Isso tudo é interessante, sim. Ok, pessoal? Então, aqui foi uma lenda urbana. Estão trabalhando, até este momento, com gêneros que saem da tipologia e da narração. Quem tem dificuldade acerca de tipologia e de gêneros, tem uma aula aí. Aliás, tem duas aulas que eu estou falando sobre isso. Então, 2017. Aqui, O Alto da Compadecida. A obra que foi pedida de Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida. Uma peça de teatro. Muito legal. Ariano é fantástico. É a nossa cultura. Maravilhosa. Então, aqui, pediu o seguinte. Redige uma carta endereçada a Manuel. é Jesus. Discutindo de forma crítica a postura recorrente da compadecida. Compadecida aqui é a mãe de Cristo. É a Nossa Senhora. Discutindo a postura recorrente da compadecida em relação aos réus. Nos fragmentos acima e manifestando sua opinião a respeito da sentença final de Manuel. Pessoal, a compadecida, a mãe de Cristo, ela trabalhava, assim, com muita misericórdia. em relação aos feitos daqueles condenados quando eles estavam aqui vivos. Então, eles praticavam certos atos. Eles iam para o outro plano e lá eles passavam por um julgamento. Esse julgamento podia levá-los para o purgatório, para o inferno ou para os céus. E aí, eles apelavam muito para a Nossa Senhora. e ela, muito misericordiosa, chegava até Manuel, seu filho, e falava, olha, ele fez isso. Mas, olha só a situação do sujeito. O outro fez isso. Mas, olha como ele vivia. Então, ela era muito misericordiosa e acabava influenciando bastante nas decisões de Cristo, de Manuel. Então, você deveria escrever uma carta para ela, para ele, melhor dizendo, para Manuel, falando sobre essa interferência da mãe dele no julgamento. Você tinha que se expressar, você tinha que argumentar em relação a isso. E aqui no final, pede que você deve manifestar sua opinião a respeito da sentença final de Manuel. Ou seja, ele chegou e falou assim, não, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, e tal, você deveria se manifestar. Ele agiu bem, ele agiu mal. Olha só que criativo. Gente, como que nós, professores, vamos chegar a temas tão bem elaborados, tão bem pensados, sabe? Nós podemos até passar perto, mas, acertar, olha, eu não conheço, não. Só um aqui que ficou mais fácil, que é a carta que nós vamos ver agora. Não, não, a entrevista que nós vamos ver agora. Esse ficou mais fácil. Muitos professores conseguiram acertar. Muitos de nós acertamos. Então, vamos aqui para 2018. 2018. Tem que ser mais rápido, tá? Em 2018, pediu o seguinte, a partir da leitura dos textos motivadores, redige uma entrevista com Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, autor de uma das obras pedidas naquele ano. E vocês sabem que além de ler a obra, tem que ler sobre o autor, não é? Vocês têm que ler um pouquinho sobre o autor, sim. Tem que saber um pouco da biografia dele. E aqui, falou bastante sobre o autor, sobre a autora e tudo, e pediu o seguinte, olha só, a partir da leitura dos textos motivadores, redige uma entrevista com Conceição Evaristo para ser publicada no site do Cap Colune. Então, você já tem que pensar. O Cap Colune teve a oportunidade nessa semana de fazer uma entrevista com a autora, escritora, Conceição Evaristo. Acompanhe, abaixo, essa maravilhosa entrevista. E começa. Cap Colune faz a primeira pergunta. Conceição Evaristo, o que a senhora poderia nos dizer sobre as favelas na sua época? E ela vai e responde. No que se refere às favelas de hoje? O que a senhora pode dizer? Tal, tal, ela vai e responde. Gente, na entrevista, lembre-se que a pergunta seguinte deve pegar carona na resposta anterior para ter uma linha de continuidade. Isso é muito importante. Chegou na última pergunta, você pode usar o seguinte sistema. Para terminar, o que a senhora poderia dizer sobre isso? E faz a última pergunta. Tranquilo, galera, isso é entrevista. Tem aí também. Coloquei à disposição de vocês. Vamos lá. 2019. Meus caros, este aqui foi difícil. Por quê? Pediu uma crônica narrativa. Crônica narrativa não é para qualquer um. Você tem que ter uma veia literária para ser cronista. Achei, assim, um pouco pesado para vocês, mas isso aí quem decide são os formuladores da prova. nós professores aqui devemos preparar vocês para qualquer situação. Mas, o que é pesado é. Mesmo para professores de língua portuguesa, se pedir para fazer uma crônica, olha, não é com tanta facilidade que nós vamos fazer uma crônica bacana, não. Mas, beleza, foi pedido, é texto narrado também. Vamos ver aqui. Após a leitura dos textos motivadores, veio, trouxe bastante informação, redige uma crônica narrativa a partir da perspectiva do menino poeta sobre a transmutação das coisas em objeto de poesia. Por quê? Porque o poeta, ele tem a capacidade de ver algo trivial, comum, e a partir de um olhar diferente, ele acaba apresentando uma perspectiva daquele objeto que ninguém havia percebido. Então, é possível olhar um objeto qualquer que está ali no lixo e, dali, tirar uma reflexão a partir de um texto narrado. Gente, é difícil, como eu disse, mas plenamente possível. Alguns alunos que eu tive aqui conseguiram notas altíssimas e até fecharam esta redação aqui na época. Então, olha bem, um texto ainda narrado. Aí vem aqui, galera, o último. Este eu não imprimi, está aqui. Olha, o que foi pedido? Primeiro, eles pegaram e fizeram um excelente favor de colocar uma análise acerca da obra que foi pedida em 2020. Fizeram aqui algo espetacular. trouxeram uma informação muito bem trabalhada que é uma análise da obra que foi pedida. Então, isso já ajudou demais. Aí vem uma tirinha e embaixo, assim, escreva uma carta argumentativa. Então, já entramos no gênero da argumentação. A tipologia de base aqui é a argumentação. escreva uma carta argumentativa para os leitores do mural de seu colégio. Aí você vai fazer assim. Ei, leitores, como vão vocês leitores do mural do colégio X? Aí você deu o nome do colégio, já que permitiram. Falando sobre a importância da leitura para a formação dos jovens. Então, olha, dez anos depois, o assunto é o mesmo, leitura. A importância da leitura. Escreva uma carta argumentativa, então você vai colocar aviçosa, tanto de tanto, de 2021. Leitores. Oi, leitores do mural da escola X. Nessa semana, nós queremos apresentar um assunto para lá de importante para todos vocês. A leitura. Afinal, é através dela que nós mantemos esse contato toda semana e nós queremos despertar em vocês tudo o que for possível para que compreendam o quanto a leitura é fundamental para o desenvolvimento pessoal e coletivo. E vai, galera, e vai mandando ver. Então, escreva uma carta argumentativa para os leitores do mural do seu colégio falando sobre a importância da leitura para a formação dos jovens. E como exemplo de ilustração, comente de forma crítica o livro aos sete e aos quarenta de João Carrascosa. Então, você tinha que apresentar como aqui está escrito, ilustração. É como uma exemplificação no seu texto, na sua carta. Você exemplifica, você cita, você ilustra o que você está querendo com a citação da obra que foi pedida. não era difícil. O gênero é um gênero bem intuitivo que é carta. Então, meus caros, fiquem bem atentos, acompanhem as minhas postagens, vou colocar mais até sexta-feira, até sábado, eu vou colocar material para vocês. Ok? Acompanhem, façam bom uso dessas informações. Tá bom? Tchau! Tchau!